Meu barco é pequeno, o mais grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é o meu piloto e tudo vai bem Pra viajar, pra Jerusalém Cantando, meu barco sem Cristo ao céu não virá Natal, a sabo mará Mas quando Jesus, meu barco guiar Ao céu eu poderei avançar de novo Meu barco é pequeno, o mais grande é o mar Jesus segura a minha mão Ele é o meu piloto e tudo vai bem Pra viajar, pra Jerusalém Cantando, meu barco sem Cristo ao céu não virá Natal, a sabo mará Mas quando Jesus, meu barco guiar Ao céu eu poderei avançar Amém